Larissa Takashima era promotora do Ministério Público de Santa Catarina quando, em 2017, começou a sentir os primeiros sintomas da doença que transformaria sua vida, com a perda de força muscular e a paralisação gradual de movimentos. Em 2018, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. É necessário um respirador mecânico nas 24 horas do dia, sempre perto de tomadas, e caso seja preciso se deslocar, o aparelho tem bateria que dura até 8 horas. O respirador é alugado, com cobertura do plano de saúde, e o SUS também oferece empréstimo. Porém, para ter acesso ao aparelho, não basta ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. É necessário também ter um laudo que indique ao menos 50% do pulmão comprometido. Só que nem as limitações da doença impediram Larissa de se engajar na causa. Frente à falta de estrutura para o atendimento de ela no estado, Larissa Takashima tomou a iniciativa de criar uma associação que oferecesse suporte aos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. No mês de conscientização da esclerose múltipla, o agosto laranja, a Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla, a FLOREN, e a Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina, Arela, uniram forças para pedir à Alesc maior atenção às duas enfermidades. Presidentes das duas instituições estiveram no gabinete do deputado Maurício Scudilark, solicitando uma audiência pública a respeito do tratamento para as escleroses. A presidente da AFLOREN, Suellen Alves, explica que, diferentemente de outros estados, em Santa Catarina não há protocolo de atendimento nem para esclerose lateral amiotrófica e nem para esclerose múltipla. Lá em São Paulo tem o CATEM, o Centro de Atendimento a Pacientes com Esclerose Múltipla. E lá, eu já fui atendida lá. Quando você chega, você já sai de lá com uma consulta marcada. Então, você não precisa regredir e voltar para a fila do posto de saúde para ser atendido. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, ainda está assim. Você tem que enfrentar uma fila para você conseguir ser atendido, às vezes, dois meses, três meses. Outra dificuldade para o tratamento é o próprio diagnóstico, pois o início dos sintomas das duas escleroses são parecidos. Elas começam, assim, com falta de força, com cansaço, com falta de equilíbrio. E daí, muitas vezes, elas vão com a dificuldade de diagnóstico. Os médicos falam, ah, é esclerose múltipla. Então, as pessoas já têm um diagnóstico errôneo e a pessoa começa a piorar, piorar, piorar. Começa a ficar sem ar e começa a ter uns sintomas que são peculiares da ela, que são de falta de ar, principalmente. Porque quem tem esclerose múltipla não tem muita falta de ar. Então, mas, às vezes, com o diagnóstico errado, a pessoa, muitas vezes, com ela, acaba vindo a óbito. Porque é uma doença que avança muito rápido e, muitas vezes, tem diagnóstico de M. Então, por isso que muitas pessoas que têm diagnóstico de M ficam apavoradas, achando que é a ela, pela falta de esclarecimento, pela falta de informação mesmo. No caso da esclerose lateral amiotrófica, o presidente da Arela, Haroldo Lacerda, explica que há escassez de exames disponíveis para detectar a doença. São poucos os exames. A gente não tem um marcador biológico para a esclerose lateral amiotrófica. Então, nós dependemos de exames como a eletroneurobiografia, que é o exame que vai captar o que é a energia elétrica, resumindo, da contração muscular. E nós temos a ressonância nuclear magnética, onde a gente consegue detectar também lesões nessa região da cabeça, que seria o trato motor central. O pedido das associações é de que seja criado um centro de atendimento para a esclerose lateral amiotrófica e para a esclerose múltipla, no Hospital Universitário da UFSC, em Florianópolis. Posteriormente, segundo a solicitação, o modelo deste centro de atendimento seria replicado para as demais regiões de Santa Catarina. Após a reunião, o deputado Maurício Scudilar, que ressaltou a importância de se criar uma lei para assegurar o atendimento às escleroses. O nosso objetivo agora é fazer uma audiência pública pela Comissão de Saúde sobre o assunto e, inclusive, fazer uma lei que garanta prioridade, atendimento rápido, protocolos que possam ajudar as pessoas que venham a sofrer ou da esclerose múltipla ou da esclerose lateral amiotrófica.